Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como você ativar ou desativar o toque do dedo aqui na tela do seu dispositivo. Quando você mexe aqui na tela, ele mostra o rastro do dedo aqui na tela do aparelho M53. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como está ativando ou desativando esse recurso aqui no seu aparelho. Bom, você vai acessar aqui galera as configurações do seu dispositivo. Chegando aqui nas configurações, é só você descer até o final e vir aqui na opção sobre o telefone. Eu vou só botar aqui galera com uma caixazinha, o e-mail do meu aparelho que aparece, mas você clica aí sobre o telefone. Nessa próxima tela você vem na opção informação de software. E chegando aqui agora, nessa nova tela, você vai clicar várias vezes nessa opção aqui, o número de compilação. Clica várias vezes até ele falar que agora você é um... que o modo desenvolvedor foi ativado. Você clica várias vezes até aparecer aquela informação, beleza? Quando aparecer pessoal, você pode voltar. Volta. Lá para a tela iniciar as configurações. Chegando aqui, você desce agora mais um pouco que vai estar disponível essa nova opção aqui. Aí você vai clicar. Nesse novo menu que aparece, você vai descer e vai procurar pela opção mostrar toques. Ok? Você procura por a opção mostrar toques. Aqui pessoal, você não mexe nada. Vem apenas nessa opção aqui, mostrar toques. Você clica e aí você agora tem aqui, mostrando o toque do dedo na tela do dispositivo. Para quem vai fazer algum vídeo, alguma coisa mostrando, é interessante porque a pessoa vê onde você está tocando, certo? Ela consegue ver ali se for estar mostrando alguma coisa, beleza? Então, basicamente é isso. Para você estar ativando, é só marcar essa opção. Caso você queira desativar, é só vir aqui e desmarcar a opção. Ok? Então é isso pessoal, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um gostei aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.